Aquele terreno que tanto aprecias está à venda e então foi o princípio. Quando compro um terreno para um edifício, faço, poderei dizer, mais de uma dezena de visitas a esse terreno. Eu visito o terreno de manhã a cedo, durante o dia, nas horas de muito movimento, muito tráfego, ao pôr do sol, fins de semana e aprecio tudo. Estamos a falar de 70, 75 mil metros quadrados de construção acima do sol. O tipo de arquitetura, o tipo de empreendimento, o número de edifícios, o número de pisos de cada edifício, as áreas envolventes, o tipo de clientes que iríamos ali meter. O sonho foi fazer uma urbanização diferente de tudo o que eu conheço. A habitação tem, forçosamente, que conter valências novas que permitam, mais do que simplesmente, ser um sítio onde se vai jantar e a dormir. A ideia é que seja uma coisa interessante e que leve as pessoas a parar e a olhar para o edifício e dizer, uau, isto é um edifício com que eu me identifico e gostava de habitar. A nossa intenção é sempre privilegiar as vistas. Aliás, aqui na Madeira também temos essa excelência que não há em muitos lados do mundo. Nós queremos ser lembrados por fazer uma boa arquitetura, uma arquitetura que as pessoas gostem e, no fundo, que valorize também o território. E costumo usar o exemplo da janela aberta, o que é a paisagem. Eu abro uma janela e peço para cada um descrever o que é aquela paisagem. E depois é interessante ver como é que as pessoas interpretam. Vamos construir aqui um empreendimento, mas vamos lançar um desafio a vários arquitetos. Vamos construir vários edifícios com vários arquitetos, vamos definir as regras e vai ser uma espécie de competição aos projetos de arquitetura. Antes da inspiração, há bastante transpiração. No fundo, no início, para interpretar o terreno, para interpretar quais são as condições, a exposição solar, a maneira como o sol percorre aquele lugar. O arquiteto tem esse papel de ser um construtorações. Acho que, de uma maneira geral, o arquiteto tem esse papel de fazer sonhar o cliente. A ideia do Dubai é as pessoas passarem na rua, verem um prédio e dizerem uau. Verem o segundo e ficarem do que abertos. E o terceiro. E terem a vontade de contornar o empreendimento. Porque são muitos e são todos eles diferentes dos outros. A minha vida é trabalhar todos os dias para a gente feliz. Porque é conquistar um objetivo grande de vida que é o sonho, que é uma casa. Construir bem não é difícil. Construir bem, ser competitivo, ter nome no mercado, ser diferenciador, aí sim há um desafio.